sabe galerinha voltamos aí com o detonado sai profil t1 não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os amigos isso ajuda no crescimento do canal e também ajuda também trazer mais conteúdo também né galera quiserem trocar ideias redes sociais aí tá pra gente bater o papo aí temos também um grupo do whatsapp quem quiser participar só deixar o o seu comentário que a gente adiciona lá a gente pode trocar ideia todo dia né eu sou bem falador mas vocês acabam acostumando vamo lá eu quero que far com ilhão se están enviando contenedores por todo o mundo rumor e fagan devem estar traz algo importante centra-te na misión no te distraigas um cara vamos ver os objetivos primeiros antes de dar partida né parâmetros não mata nenhum nenhuma cobaia né informações objetivos eliminar a novecentos novos cientistas administrativos em quatro cobaias humanas buscar cartões de seguro segurança buscar buscar a catacumba é o é o é a continuação da fase no caso eita porra porra mano e isso é não o cara droppou do nada ele não tava ali mano entendeu isso que quebra você é isso velho o cara droppar do nada liko na sua frente e atrapalha só falta três não pode ficar parado é mano rara meu filho Isso é bem abusadinho Muito abusadinho Por sinal O que tem aqui? Escopeta Escopeta seria Eucalipto 12 Nossa, esse bugzinho na tela Tá atrapalhando a minha visão Mas tudo bem Catedral Um cara lá do outro lado Será que eu tenho uma sniper? Sniper rifle Que isso, o cara me viu como Meu filho Nossa, o cara Caramba, você que tava me descascando Era o cientista Na moral Na moral, eu não vou nem te matar devagar Eu vou matar lentamente, filho Taser Ah, o cara tá de colete, velho Ah, não, mano Tá bom, filhão Não tá armado, não Peguei bala dele de sacanagem Na hora que eu tava tirando de sniper Eu acertei ele de alguma forma, mano Esse cara surgiu, mano Olha a arminha dele aqui Nada Nada Porra, mano O cara vem dançando Toma, seu otário Hum Puta, minha Droga Tá carregando, filho Carrega as armas, então Vambora Vamos se confrontar Vai, sentista Passa aí Ah, tá armado não, né Tem oito tiros no pente, filho Toma Correndo igual retardado Maluco Chega pra cá, velho Eu acho, né Também, né Hum Ah, tem um cara ali Mais A minha entrada não vai ser Não vai ser atrapalhada Por alguma maneira Sei lá Tá sozinho, mano Mas não fala Falta só um, só Não agoniza não Seja homem Cadê? Tem que ir pra onde Aqui, velho Ah, tá Eu não tinha percebido Essa entrada Essas entradinhas Assim que é furada, mano Nossa Quase que eu atirei no cara, mano Toma Vem Toma na cabeça De doze Estraiguei o caixão dele Estraiguei o enterro Mano Tô indo muito Muito soltinho Caramba, velho Não matou Troca Não posso ficar perdendo Sangue aqui, não Fih Tá Cadê? Tá aí Mas tá onde? Ah, eu vi ele passando pra lá Caraca, mano Como assim? Porra Toma aí, Otávio, tombo aí Quanto maior a Palmeira, maior é o tombo Caiu, deixava pra mim, obrigado Thank you, thank you very much Relaxa aí, tá muito estressadinho Hum, nem queria Ah, você estava daqui de cima só me flanqueando, né? Aham, aham Aham, só me flanqueando, né? Tá certo Ah, entendi E se eu quiser passar só de pistola ou... Não, mano, quase que eu fui pra vala, mano Vamos lá, mano, dá um tempinho, dá Só lá embaixo Cientista desgraçado, velho Aí depois vocês querem que eu tenha pena deles, né? Olha isso, mano Mano, que mentira, velho O cara pulou ali em cima de mim E a mira não acertou ele, velho Ah, babaca Ah, babaca Olha isso Ah, deve ser pra cá Ah, ia falar que tá desarmado agora Eu ia falar que tá desarmado agora, né? É aí que vocês falam Ah, tô desarmado, não me mate Quando vê que perdeu, peida, né? Olha esse quadro, que coisa bonita, velho Abre o fogo, né? Será que tem mais alguém escondido atrás da porta? Será que está na porta 3? Não está na porta 3 Código? Ah, que delícia Mais código Tá aí, aí Como é que eu faço pra Tem que coisar o curso Pra saber se o curso tá coisado Deixa eu dar uma olhada aqui É bem alto aqui Eu não tenho como Fazer nada aqui, não Ah, tá Filha da mãe Vai, honra de filho Vai, lugar nenhum Seu vai, lugar nenhum Hum, 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 meu queridão Os cara tô com Fazer, G18 Sei lá essa arma aí, ó G18 é isso mesmo Pistola rápido, hein? Eu tô com pouca bala Eles dropam muito pouca bala, cara Se você ficar desperdiçando Aham Pode você achar que é malandro demais Código de acesso Uau Filha da mãe Tá com granada de gás Olha lá Pra me sacanhar, ó Caraca Tão abusado, hein, Vi Hum, vocês estão pensando Que eu sou cego Ou se os animais Estou pensando Que eu não vou ver vocês Vim correndo, não Tá bom E aí Vocês estão pensando Hum Ah Cafézinho pra relaxar Papai chegou Pra onde? Correu Correu, correu Correu Meliante correu Meliante correu Meliante correu Olha o cientista Olha o cientista Abriu fogo contra mim, velho O cientista não era pra O cientista não era pra fazer Ciência Desenvolvimento Né O bem Vamos dizer assim Estou fazendo mal agora Então tá bom Com esse bugzinho na tela Tá zoando, mano Isso que Que é chato Ela tem que ir pra onde? Ah, uns caras Vem Zigue-zagueando Zigue-zagueando Só pra ver Zigue-zagueando Acho que sim Sei lá Vocês entenderam, galera Vocês entenderam Vocês também gostam de E um Aue Cadê? Cadê? Aqui Ah, quanto vai Corredor novo assim Olha que bonito, velho Bonito, né? Zigue-zagueando Acho que eu inventei Essa palavra, não? Fala, Shin Ah, sobrou pro pai Nossa, quase que eu caí, mano Pra pegar um colete Será? Será que é pra cá? Passamos, galera Nossa Bonito esse vidro Esse vidro de vidro aí Não vai fazer isso não Não vai pular não Vai pular Galerinha Eu vou cortar o vídeo, ok? Pra não ficar o vídeo muito longo, certo? E vou fechar aqui E vou continuar Com o próximo vídeo Ficou muito grande Essa primeira parte aqui Beleza? Então tamo junto Não esqueça de deixar aquele like Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí